E aí, Loucos por Carros, beleza? Bom dia! Tamo hoje aqui de Vectroso, beleza? Quem sabe aí o Vectron tá com a luz de ABS acesa, então vou levar lá no Daniel Ele vai testar pra mim aí, ver o que que é exatamente, né? É... qual que é a treta aí do carro Então, bora levar lá pra ele E é isso aí Esse tempo que eu não ando no Vectron, ficou parado aí, mano, quase duas semanas, sei lá Ficou paradão, hein? Beleza? Tava dando atenção no Etios Depois eu vou conversar com vocês aí sobre o Etios, beleza, pessoal? O que que eu encomendei pra ele aí, vai vir que surpresinha bacana Tá bom? Olha o Vectroso aí, cara, tá zerado o carro Tá até intocado, ficou na garagem lá, lavado Choveu esses dias aí, nem tomou chuva O carro tá impecávelzinho, né? Então é isso aí Bora lá no Daniel Depois eu volto pra falar com vocês quando eu chegar lá Pessoal, aqui no Dani Olha lá a figura Tamo aqui vendo lá Pelo jeito não é cubo não, né, Dani? Não, pelo que eu vi não é aqui A gente trocou o cubo e continuou dando o mesmo alerta, né? É um teste simples que a gente fez Teste, eu não comprei outro cubo, tá, galera? Ele tinha um pra teste e a gente acabou É, pra evitar condenar a peça sem necessidade Então provavelmente algum outro defeito, né? Vamos ver aqui Primeira coisa é ter que trocar a bateria, né? Pelo jeito não tá Ou houve instalação de chicote Só que não mexeu aí Alimentação, curto, esse tipo de coisa, entendeu? Pode ser alguma coisa desse tipo Algum relé ou fusível será que também não tá Pode ser também Assim, cara, tem que desmontar pra saber É, não adianta chutar também É, um teste mais simples a gente já fez Então é isso aí, cara Tem muito segredo Eu vou ter que deixar outro dia pra gente ir É, tem que ver um dia certinho aí Menina vai na Automec, olha lá Opa, certeza Quinta, sexta e sábado, tamo lá Então é isso aí Eu vou, acho que eu vou acabar indo junto, viu, cara? Vamos acabar, acabar indo também Tô afim de dar um passeio lá É, vai lá, vai ser bom, tá Então é isso aí De resto vai que tem um tá legal Faz duas semanas que você tava sem andar, cara Hoje é o primeiro dia que eu tirei da garagem Ô, louco, você tava andando pro quê? Coetios Ah, tava com coetios Que carro é uma delícia, né, cara? Gostoso, né? Torcudo, nossa O carro é outro esquema É compactozinho, mas é... Ele é muito ágil, né? Sim, com certeza É isso aí, então, pessoal Vamos aguardar aí pra ver o que vai dar Então Tava conversando aí, galera, ó Com o Dani Meus vídeos, eles rendem mais Esses vídeos que vocês curtem aqui, né? Sim Vídeo descontraído Meus vídeos de mecânica nunca bombaram Mas é, cara, tem gente É, cara, tem gente que é do canal É, cara, tem gente que é do canal Exatamente Então, tô fazendo vídeo que vocês curtem aqui Vídeo mais descontraído, beleza? Tô Então Vocês vão poder acompanhar Tem que acompanhar o canal do Desse menino aqui O pessoal já conhece Beleza? Então, show de bola Ó, oficina do Dani, hein? Vocês conhecem esse cara, hein? Quem que é esse cara? É pra falar alguma coisa? Ah, não sei, é Você que sabe É, cara, mano Todo desgranhado Cabelo todo desgranhado Olha, velho Coisa estranha Olha, tô com sono O cara tá amassado Até agora há pouco Acho que ela deve estar ainda, ó A mãe levantou Fez café pro menino Ele saiu da cama Ela já lavou a caminha dele A mãe tá viajando, cara Esse que é o pior ainda, cara Quem deram? Ah, sua mãe viaja? Tá viajando Tá na... Tá no trabalho Tá na Alemanha Tá longe daqui Na Alemanha é bom Ela tá onde? Colônia Colônia? Colônia Ah, fala pra ela em estúdio Viajo direto pra lá Ah, que delícia Eu já fui pra Alemanha Alemanha é muito bom Tenho uma vontade de conhecer lá Alemanha eu nunca fui Quando a Alemanha só é... É o choque cultural, assim É... Segurança, tal Uma coisa indescritível Como é bom aquela... E eu fui muito bem... Eu fui muito bem recepcionado pelas pessoas Nos mercados, nas lojas, assim Sempre fui muito bem atendido Eu acho que o problema do... O pessoal reclama... É Alemanha muito frio Ou coisa parecida Não, na verdade Eles têm os direitos deles Exigem os direitos deles É, claro Eu tava no hotel Tinha um cara do meu lado Um brasileiro Que ligou um celular No último volume Pra ver uma gritaria De um vídeo lá O Alemão levantou e falou Baixa o celular É, exatamente Aí o cara vai falar Eu nunca mais falo na Alemanha Que o povo... Não, cara Você quer ligar o celular No café da manhã No último volume Para, para Escutar a mulher gritando Então, assim Eu acho que é um país Muito legal Não, e outro lugar também Que me falaram a mesma coisa Foi a Inglaterra Pessoal, frio Principalmente lá, né Só muito frio Cara, não fui mal recepcionado Você chega lá O pessoal Putz, tava no metrô Cara, se você tem noção Tava lá no metrô Tava nem... Você tava nem com dúvida Você tava dando uma olhada De onde eu ia, né Cara, nem precisei chamar Só parei sim Deu uma olhada Acho que a mulher Deu uma olhada Putz, o cara Tá na dúvida Cara, deu dois minutos Assim, ó Pá Pá Costou já Posso ajudar o senhor E tal Pra onde o senhor quer ir Pessoal, não é frio não, cara Em todos os lugares Fui muito bem recepcionado Isso aí é coisa É que o brasileiro Tá acostumado com o jeito folgado, né Chega num lugar aí Mete o fã Que é um celular Gosta E acha que o direito dele Pode ultrapassar O direito dos outros É foda, cara É brasileiro Não vamos generalizar, né Eu, pelo menos, não sou assim A gente tem certeza Que você não é assim também Então Então é isso aí Hoje eu vim aqui Pra deixar a impressora Pro Wanderson Que a impressora lá de casa Deu o pau O Wanderson Pra quem não sabe Ele também conserta a impressora Olha lá Deixa eu ver o menino Olha lá Precisar Precisar consertar a impressora Atrás do cara Que o cara manja É o PC também, né Tudo Ele conserta pra caramba Ele conserta 4, 5 vezes A impressora Vai dar comissão aí pra mim, né Vai trazer tudo que chegar De impressora pra ele aqui Tem que dar comissão 30% aí Ó o Jabá É você que tá atrás do cara Falando em comissão, cara Vixi, aí é complicado, hein Deixa eu até sair de perto É isso aí Beleza Beleza Então tá o time aqui, né Tá um time aqui pra ver qual que é dessa bagaça aqui Então é isso aí Eu não tô nessa não Você não tá nessa, né Muito bom Eu tô preocupado em preparar tudo pra encarar a feira Que vai ser de boa Tá certo Hoje eu tenho que sair correr, lavar o carro Hoje eu tenho que comprar as coisas Vai ter visita em casa também Ih, rapaz, aí Doideiro Doideiro Então é isso aí, galera Vamos depois mandar um salve aí Galera, grande abraço Curta o carro do meu amigo aí E compartilha E dê um like, tá bom? Vou levar pra colocar a ponteira aqui no Etio No Etio No HB20 Né É, o HB20 eu vou ver se eu gravo mais com ele, né Pessoal Ando muito desleixado É, vou colocar só a ponteirinha mesmo, né Luziã Né Que é só estética, tá pessoal É, o código dela é P002 Né Luziã Performance Cara Bem, bem legal A de Nox, né Como vocês sabem Eu sempre sou adepto aí dos produtos Luziã Sempre usei, né Não faço propaganda Paga Literalmente é porque eu uso mesmo E gosto bastante E tá aqui Então A ponteirinha da Luziã Pessoal Tem pessoal que chama abafador inteiro de ponteira Tem pessoal que não Eu costumo chamar isso aqui de ponteira E o Né O abafador, né De abafador Mas enfim Então bem legal Você vê que ele vem tudo protegidinho Com espuma Puta, show de bola Comprei lá na box 343 com o Claudio Foi acho que 40 e poucos reais Foi bem barato Então Fino Vai tá aqui pra instalar já já Então é isso aí Tá a cabeça inteira aqui É Trouxe minha avó pra comprar marmita aqui pra Pra ela lá e tudo mais Que ela queria Queria comprar Então Tô esperando só ela aqui pra Depois levar o carro lá Então Beleza pessoal Então Isso Tô aí O Vector já deixei em casa O Etios já comprei o Mangote do Intake E vou ver se eu faço ainda Hoje o Intake Hein galera Do Etios Então Bastante novidade pra vir Galera Bastante carro Bastante novidade Show de bola Então Tá o HB20 inteiro aí E eu acho que eu tinha uma dúvida Pessoal Aquela vez Não lembro quando eu gravei o HB20 Se era 4 airbags É 4 airbags sim É um airbag lateral também Isso aqui é a versão top Esqueci desse detalhe né Então Show de bola Bora Bora Então A hora que minha avó sair dali A gente já vai lá no No Ditinho Já pra Pra poder instalar essa ponteira com o Japa